Bom dia! Quinta-feira, iniciando a novena de Natal, pela família, começando hoje, cada dia é um dia, hoje família, união dela, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciando a novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os espero no colo de Jesus de Maria, aqui do altar, às oito da manhã. Até lá.